Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Hoje vamos conversar aqui um pouco a respeito de Saramago, Os Seus Nomes, um álbum biográfico, uma edição de Ricardo Viel e Alejandro Garcia, um livro com 200 nomes, digamos assim, ou 200 palavras-chave, que vão construir para nós, pontinho por pontinho, desta grande personalidade que foi José Saramago, esse escritor que eu admiro tanto, que tenho aqui, inclusive, um bonequinho em sua homenagem, este bonequinho aqui, que eu adquiri do Leandro Liporeji, se não me engano. Eu vou deixar o link para vocês, quem gosta desses bonecos, para vocês darem uma olhada lá no perfil dele. Eu lembro que o primeiro nome é Leandro, agora Liporeji, se não me engano, é o seu sobrenome. E aqui também tem o do Fernando Pessoa. E ele está aqui ao lado do Don Quixote, o Saramago, no caso, e do Fernando Pessoa, que aparecem aqui como referências para ele também ao longo desta obra, os nomes, seus nomes, os nomes de José Saramago, que o constituíram ao longo de sua trajetória. Então, vamos falar deste livro, mas antes, para que eu não esqueça, deixa eu dar dois recados. O primeiro é um grande abraço que eu quero deixar. Na verdade, são dois grandes abraços. Um para o Marcio Fabião e o outro para o Daniel Barbosa, que tão logo no último vídeo eu falei que agora você tem a possibilidade de se tornar membro do sujeito literário. Eles já foram lá, foram os primeiros a se tornarem membros. Eu quero devolver, de alguma forma, esse carinho pelo qual eles tiveram com a gente, essa convocação que eu estou fazendo aqui, passados dois anos do sujeito literário, eu tenho tido custos que eu não imaginava que teria, então eu não ganho nada com o canal, como eu disse para vocês, gostaria muito de poder viver um dia deste canal, mas eu tenho custos com o canal. Então, é uma contribuição simbólica. R$4,99 a pessoa se torna membro, mas é uma forma também de mostrar que as pessoas querem que o canal siga no ar por bastante tempo, continue produzindo conteúdo, e que eu consiga tirar algum valor para que eu possa arcar com as despesas que eu acabo tendo aqui, de manutenção de equipamento, de edição de vídeo e tudo mais. Claro que ninguém é obrigado a se tornar membro do canal, a gente não cria nenhuma diferenciação entre vocês, mas se puder contribuir ajuda muito, fico com o convite mais uma vez. Eu vou deixar também na descrição ali as formas que você pode contribuir, não é só se tornar membro, tem outras formas, e também aí no primeiro comentário fica a critério de cada um realmente. porém, também quero dizer que comentando, curtindo, compartilhando conteúdo, vocês já estão ajudando muito no crescimento do sujeito literário. Agora, vamos sim falar a respeito desta obra. Eu começo te dizendo o seguinte, eu fui fortemente impactado, eu terminei esse livro em agosto, agora de 2023, e eu fiz essa leitura como para que seja aquela leitura do ano que eu separei, quem acompanha aqui sabe, eu estou fazendo isso todo ano, como a biografia que eu iria ler. Mas eu imaginava que o Alejandro e o Ricardo, eles seriam os dois ali, aqueles que tomariam, pelo menos uma boa parte do texto, a narrativa. Mas não, quem escreve quase que uma autobiografia aqui, as palavras que nós temos aqui, os textos que nós temos, para intercalar, para ilustrar com diversas imagens, um acervo riquíssimo de imagens, que é da fundação José Saramago e do arquivo pessoal do autor, é o próprio Saramago. Então são trechos da sua obra em que ele fala da sua infância, que ele nasceu em Azinhaga, principalmente dos cadernos de Lanzarote. É onde tem a maior parte desses trechos que são colocados aqui. Só que os editores, os organizadores da obra, eles separaram isso de uma forma a trazer cronologicamente os espaços e os lugares, depois a própria relação dele com leituras e sentidos, então quando ele vai se construindo enquanto sujeito leitor e depois escritor, aí a sua obra literária, então a criação também, a escrita e a criação, entrando seus personagens, seus livros, e por fim os laços, os afetos dele, onde entra obviamente Pilar Del Rio e outras pessoas, do seu trânsito, da sua relação pessoal, que também nessas trocas, a gente sabe como é que funciona isso, principalmente nessa relação afetiva, foram moldando esse grande sujeito que foi José Saramago. Uma figura que tinha sempre um posicionamento crítico a fazer, e autocrítico, eu acho isso importantíssimo. Por exemplo, pegando a questão política, aqui fica muito claro as referências políticas de José Saramago. Um sujeito, um autor, que sempre se assumiu enquanto comunista, com uma leitura bastante aprofundada da teoria marxista, e crítico também ao processo das esquerdas de modo geral. Porque nós, e eu aí me incluo, que somos de esquerda, temos diferentes vertentes dentro desse grande campo da esquerda, onde o diálogo, o debate, ele é extremamente salutar. E esse espaço de debate, de divergências e convergências em determinados momentos, tomando uma dianteira de uma luta antifascista acima de tudo, e o que o Saramago fazia e fazia muito bem, a gente precisa pensar que esse processo de crítica dentro da literatura, ele tem que ser muito bem realizado para que não se torne algo panfletário. E se você pegar os livros do José Saramago para ler, você que não leu nenhuma obra, ou para você que já tem uma leitura, vai perceber nitidamente que há ali uma formação que é humana, que o aspecto da escolha, da opção pela luta política, dentro de uma determinada vertente, uma corrente, na esquerda, é uma escolha que parte dessa experiência dele, enquanto sujeito, desde a infância, que precisa se manifestar politicamente, e que vai modificando também um pouco, embora nunca saia dentro do espectro da esquerda, mas ao longo da sua trajetória de vida, inclusive com críticas a experiências históricas, que ele foi um dos grandes incentivadores, entusiastas, é o caso de Cuba, Cuba aparece aqui em espaços e lugares, então, próximo a Fidel Castro, e sempre atento ao que estava acontecendo na ilha, em determinado momento, mais para frente, ele acaba sendo crítico a algumas das questões que estavam acontecendo lá, porém, sem negar a importância da experiência histórica da Revolução Cubana, ali na década de 50, na década de 60. Então, toda crítica que se coloca, e toda leitura de mundo que o autor faz, ela se baseia num contexto, evidentemente, é que hoje a gente vê discursos completamente alucinados, onde as pessoas falam de coisas e misturam situações e formas de pensar que tiram completamente o contexto, agora, se tu tirar o contexto da tua análise crítica, política, tu tira o chão, e aí tudo pode, nada pode, vira uma confusão, um absurdo. Então, ele é alguém que situa, que tinha sempre uma boa palavra para colocar, seja através da literatura, seja através das suas declarações na imprensa, o posicionando politicamente e criticamente, em relação a diversas instituições, isso não foi só na política. Saramago teve um problema, um problema, digamos assim, mas com duas de suas obras, que foram consideradas as mais polêmicas, que vocês devem saber, quem conhece, que é Caim e o Evangelho segundo Jesus Cristo. Caim já li e resenhei no canal, um livro maravilhoso, e que muitas pessoas da igreja, às vezes, torcem o nariz, deixam de ler, e estão perdendo uma experiência importante de leitura. Sejam católicos, evangélicos, vale a leitura, vale a autocrítica. Você que é católico, que é evangélico, que é cristão, é importante que você leia. A crítica maior de Saramago era justamente a seguir dogmas. Isso fica muito evidente aqui na sua biografia. Ele, enquanto marxista, ele fazia e propunha o revisionismo também, propunha uma autocrítica, propunha a necessidade de não querer ser mais real que a realidade. Quando tem aqui uma passagem do livro dedicada a Marx, ele fala claramente que é onde ele identifica o problema. A teoria marxista, enquanto uma leitura crítica da sociedade, uma leitura econômica do modo de produção capitalista, extremamente válida, é preciso ter esse olhar crítico para um processo de produção capitalista, que é o modo de produção que nós vivemos hoje. A maior parte dos países, pelo menos, ou se tratando de nós aqui, que estamos nesse diálogo em relação à obra de Saramago no Brasil. Estamos sob o modo de produção capitalista, é óbvio. Porém, não ter esse olhar crítico nos coloca numa situação de alienar, de deixar isso sem tomar conhecimento. E ele era muito crítico ao processo de alienação. Porém, ele fala que, e eu até marquei aqui, eu achei muito interessante para dividir com vocês, ele fala o seguinte, Marx, por exemplo, não dogmatizou, mas não faltaram depois pseudos marxistas, e isso é importante também, essa crítica aqui, para converter o capital em outra bíblia. Mas ele faz referência a outros teóricos importantes, como Rousseau, ele busca aqui autores também que vão ser aqueles que vão referendar o seu pensamento, que vão construir a sua forma de pensar o mundo, e é muito interessante esse sujeito, por isso tem tanta admiração, realmente, pelo Saramago, porque era alguém que não seguia a cabresto nenhuma forma de pensar. Tinha o seu posicionamento, sua leitura da sociedade, ok, também vou nessa vertente, mas não se deixava levar por nenhuma cartilha, como se aquilo fosse uma bíblia. E aí a gente tem, então, esse livro, que vai ser dividido nessas quatro partes, essas quatro experiências, e nós temos ali, em Espaços e Lugares, que é a primeira parte, uma possibilidade de ir viajando com o Saramago por esses diversos lugares que ele visitou, seja lá em Azinhaga, onde nasceu, em 22 de novembro, aliás, em 16 de novembro de 1922, seja a experiência dele com a morte do seu irmão Francisco, que ele vai narrar para nós, depois a gente vai visitar com ele bairros pobres de Lisboa, onde ele viveu. Então ele traz aqui, eu marquei porque eu achei bem interessante a experiência dele na Penha de França, ele fala assim, a minha Lisboa foi sempre a dos bairros pobres, e quando, muito mais tarde, as circunstâncias me levaram a viver noutros ambientes, a memória que eu preferi guardar foi a da Lisboa dos meus primeiros anos, a Lisboa da gente de pouco ter e de muito sentir, ainda rural nos costumes, na compreensão do mundo. Ainda dentro dessa parte de espaços e lugares, me chamou muito a atenção também a experiência que ele teve com a leitura, como é que foi o contato dele com os livros, como é que ele foi se tornando, então, um grande leitor, primeiramente, para depois se tornar um grande escritor. E ele vai citar a Biblioteca Palácio Galvez, ele vai contando, o Saramago nunca teve um livro até os 18 anos de idade, e ele diz que ele sempre, os livros que ele teve, ele comprou e fez com o dinheiro de um colega mais velho que emprestava para ele. Aí, ele vai contar, então. Antes, já tinha lido muito nas bibliotecas públicas, lia à noite, depois de jantar, ia a pé, apesar de ficar longe da minha casa, à Biblioteca Palácio Galvez, e até a hora de fechar, lia tudo o que podia, sem qualquer orientação, sem ninguém que me dissesse se aquilo era muito ou pouco para mim, lia tudo o que me parecia interessante. Os nossos autores conheciam os das aulas, mas tudo o que tinha a ver com autores de outros países, nada, não fazia ideia nenhuma, embora depois uma pessoa se vá percebendo de que existe um senhor que se chama Balzac, o outro Cervantes, e assim por diante. Então, Saramago, ele não teve, no início da vida dele, uma vida erudita, que então já pronunciava que ele fosse tornar um escritor. Pelo contrário, ele foi serralheiro mecânico por dois anos, ele trabalhou como serralheiro mecânico, e aí ele vai citar esse lugar também nessa passagem, Escola Industrial de Alfonso Domingues. Na segunda parte do livro, ele vai falar a respeito de aquilo que o constituiu quanto escritor, né? Então, aí nós vamos ter as leituras e sentidos. Nas leituras e sentidos, a gente tem uma amostra daquelas obras literárias que o marcaram bastante. Então, além das referências políticas e teóricas, nós vamos ter referências de poetas, como é o caso do Fernando Pessoa, como João Cabral de Melo Neto, como Carlos Dumont de Andrade, o Eça de Queiroz. Então, estes são aqueles que Saramago teve como referência na sua trajetória. Vai citar Jorge Luiz Borges também. E na sequência, a gente vai ter a terceira parte do livro que são escritas e criações. E é muito interessante, porque aquela questão da produção de sentido dele, nós temos como observar por que a morte vai se tornar para Saramago uma personagem. O livro Intermitências da Morte. Ele vai falar ali sobre a morte e a gente vai ter trechos que os autores foram, que os editores do livro foram tirando para a gente ter esse contato com a importância, com a forma como ele via a morte. Já que ele era, naturalmente, um ateu, né? O José Saramago. Qual era o olhar que ele tinha para esta personagem? Também vai falar de Tertuliano Máximo Afonso. Para quem não viu aqui o canal, ele cita nessa passagem do livro entre seus personagens, este que é o personagem central do Homem Duplicado. Tem resenha do livro aqui. Dá uma olhada lá. É um livraço também. Ele vai citar Maria Magdalena, Deus. Então, aí, para fazer referência às obras polêmicas que ele escreveu que ocasionaram embates junto à igreja. E, por fim, vai ter essa relação dele na quarta parte do livro, onde ele fala sobre os laços afetivos que ele foi criando. São laços e pessoas. E aí, entre essas pessoas, ele vai citando escritores, né? O Garcia Marques, Mário Benedetti. Vai citar Martin Luther King, Che Guevara, figuras que, para ele, foram icônicas e importantes no seu processo de formação e com as quais ele estabeleceu realmente laços afetivos. Mas ele cita aqui para pegar, puxar para o nosso assado aqui, para a brasa, para o nosso lado, o Chico Buarque. E aí, ele traz um trecho da música que o Chico Buarque escreveu, isso aí, no ano de 1997, no álbum Terra, que foi justamente Levantados do Chão, que é uma homenagem, uma referência a um livro do José Saramago. E aí, o que os editores fizeram? Eles colocaram um trecho da música do Chico Buarque que diz Como então, desgarrados da terra, como assim, levantados do chão? Como embaixo dos pés uma terra, como água escorrendo da mão? Como em sonho correr numa estrada, deslizando no mesmo lugar? Como em sonho perder a passada e no oco da terra tombar? Ele traz o trecho da música do Chico Buarque e depois a carta que o José Saramago enviou pra ele no ano de 97 por ocasião dessa homenagem. Meu caro Chico, acabamos de ouvir a belíssima música e as belíssimas palavras de Levantados do Chão. Ouvimos-las emocionados, como se as estivessem cantando todos os homens e mulheres se entregam desse dolorido Brasil. Graças ao teu talento e ao teu coração generoso, a gente sofredora do campo tem agora o seu hino. Oxalá ele venha a ser cantado e ouvido em todas as partes do mundo onde falta a justiça e o direito é negado. Quanto a mim, ficar-te-ei para sempre agradecido por teres dado a tua canção o título de um livro meu. Podes imaginar a alegria que isso me dá e também o orgulho. Recebe o nosso fraterno abraço. Então, assim, eu recomendo fortemente a leitura dessa obra. Acho que o Saramago tem muito a nos ensinar. A gente que lê as suas obras vai encontrar aqui diversas boas referências, curiosidades, homenagens. Não fica só em pessoas de carne e osso, como que Saramago foi influenciado por figuras como Don Quixote, como a Mafalda, agora me lembrei, outras expressões artísticas da música, da arte, da pintura, do teatro, tudo isso constituindo este sujeito incrível que foi este sujeito literário de altíssimo quilate este português com o qual eu quero cada vez mais ter contato com a sua obra. Tem alguns de seus livros aqui que eu não li ainda, farei a leitura. Certamente em 2024 teremos mais Saramago aqui no canal. Então é isso. Fica a dica do sujeito literário de hoje e te convido a fazer a leitura de Saramago Os Seus Nomes um álbum biográfico. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho